Deus vai te dar força e vigor para você tomar algumas ações. Então, dentro do cansaço que você se encontra, Deus está chegando para tirar toda a fadiga. Ele sabe que o cansaço que você tem, você sente no corpo, mas ele é mais psicológico, emocional, é da alma. Então, esse cansaço te paralisa. Mas Deus manda dizer para você, vou te dar vigor. Estou chegando para colocar energia em você, para que você faça algumas movimentações. Vai haver algumas mudanças no seu cenário, vai haver uma correria no seu cenário. Algumas coisas precisarão ser feitas, mas você precisa estar de pé para executar certas coisas. E Deus vai aguçar a sua inteligência, a sua percepção. Deus vai te dar energia, movimentação para você fazer o que precisa ser feito. Então, descanse em Deus que Ele está no controle e toma posse dessa palavra. Deus está colocando vigor em você, te restaurando para uma situação que está surgindo, que você vai precisar se movimentar e Ele estará contigo em todo momento. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.